E aí, seus vados, beleza? Rapaziada, é o seguinte, mano. Olha a minha TV nova que acabou de chegar, mano. Tive que falar pro Altão pegar a câmera lá correndo. Vem comigo, Altão. Vem comigo, Altão. Por quê, mano? O entregador acabou de chegar e eu acabei de testar essa TV aqui. Mano, minha mãe falou que eu tinha que testar a TV antes de eu colocar ela pro quarto, porque, né, Altão? Às vezes deu uma estragada aí e ferrou. Não era? Recebeu, assinou. Recebeu, assinou. Bambu, popô. Ai, mano. Mano, se liga na finura dessa TV aqui, mano. Ela é muito fina, muito mesmo. E ontem à noite, mano, eu peguei... O que que é isso aí? Ué, olha essa TV, mano. Olha a finura que ela tem. Nossa, que grande, mano. É grande, é. 55 polegadas OLED. Não faz isso, pelo amor de Deus. É só o Gui que está morrendo, Gui. Tá bem? É pesado, mano. Nossa, que TV zona, mano. Ela é OLED, mano. A qualidade dela é... É verdade, você pode tomar uma TV pro seu quarto. Só, velho. Ontem à noite eu busquei a minha antiga, ó. Pra mim, estima de desenho. Mano, coloca a chistela dela pra baixo. Pra baixo? É. Eita. Tira papel. Rapaziada, olha a minha TV, mano. Ela é muito fina, Gui, segura aí, pelo amor de Deus. Mano, ela é muito fina. Ela tem mais... Tipo, ela é mais fina que o meu dedo, tá ligado? Gui do céu. Ela é tipo um espelho, mano. Praticamente isso. Ela é um espelho. É, mano. Ela é da costura de um espelho. Ela é muito fina, gente. O LED, depois eu vou mostrar na caixa pra vocês. Velho, eu tô muito feliz. Muito. Porque só faltava uma TVzona aqui no meu painel do meu quarto novo. Eu tava usando esse monitor aqui emprestado do Rê. Porque eu tinha levado minha TV lá na casa da minha mãe. Eu dei pra minha irmã, sabe? Ah, tipo, você tá... Você não vai usar, tá ligado? Não tem que ter duas. Duas TV, isso? Aí você tá gerando seus irmãos pra ter um conforto melhor. Sim, sim. Ó, eu vou dar essa TV pra minha irmã. E eu vou dar essa cama aqui pro meu irmão, mano. Ô, o que você pediu é a caminhada de emprestada. Pode levar hoje lá pra ele se quiser. Nossa, eu vou querer, mano. Eu quero levar... Nossa, a veia que tá rebaixada aí. Que meu pai... Nossa, o que é o tamanho dele é essa? Ô, Léo. Ô, 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 Renan. Como que tem uma TV do tamanho do vidro? Mano, não sei, véi. Ô, não dá pra ver a TV daqui. Olha aqui pela câmera, Renan. Que tipo que tá segurando? Tipo, é esse aqui, ó. Dá pra ver, ó. Isso. Meu dedo é mais grosso. Meu mano, é isso que eu falei, véi. A TV é muito fina. Não é tão, cara. É sim. Conseguindo desconto. De 10 mil, saiu por 9 mil, 990. É, tipo isso, tá ligado? Mano, ela é muito fininha. Nossa, deve ter que ter várias coisas, né? Eu tô, mano, mano, eu tô amando ela. Nem queria colocar ela na parede agora, porque eu queria falar de tão quão fina ela é. Vai cabelo ali? Então, ela vai ficar bem ali. Só que eu vou tirar essa TV. Isso, eu vou dar pra minha irmã. Olha a finura comparado com essa televisão. É, rapaziada. Essa TV é fina pra caramba. Essa TV é fina, hein, mano. Eu não reclamo. Eu sempre amei essa TV aqui. Oi, não dá medo de quebrar o negócio, Renan. Dá vontade de quebrar. Não, dá vontade de não. Não dá medo. Tem um plástico, dá pra arrancar ele. Sai daqui, que saquinho. Deixa o plástico. Sai no plástico? Sai. Rapaziada, estou empolgado, mano. A TV acabou de chegar. Tipo, mano, eu peguei a TV, recebi a TV, testei a TV, já busquei a câmera pra mostrar pra vocês, mano. Preciso pegar a reação de... LG, OLED, mano. OLED é a última ultra mega blaster. Tá lá embaixo. Não, é porque acabou de chegar, né? Mano, eu vou arrumar todo aqui o meu quarto, de tirar a TV, tirar o monitor, vou cuidar da TV. Vamos deitar ela, Léo? É, deitar ela. Como é que deita? Uma de tela ou... Mano, é que não bateu na hora. Ah, vou quebrar, isso que dá aqui, Léo, tá. É que não pode apoiar. Segura aí. Eu não quero falar assim, ah, eu quebrei a TV nova do meu amigo. Dá vontade, né? Ai, meu Deus do céu. Medo de quebrar no meio. Oi, isso aqui, mano. É um vidro. Muito fino. Pode bater na TV. Desgrama. Ô, sério, meu. Acho que essa TV é muito fraca, velho. Tipo assim... Não, eu acho que não, mano. Tipo, ela é da grossura de um vidro. É, mano. Tipo, olha aqui, mano. Para de mexer aí na pontinha, parece que vai quebrar a ponta. Ô, sério, mano. Mano, tá dando um peripaque, vou trancar o parque. Por que quanto mais fino, mais caro, sendo que usa menos material? Tem que ter um material melhor, mais específico. Sai daí, você tá vendendo TV agora? Tô. Alô, eu que vendi esse puléu. Mano, na moral... Ah, tirou o plastiquinho. Ah, tirou a virgindade. Mano, na moral, eu tenho que ver qual que é o suporte que encaixa aqui. TV 55. Vesa. É? É. Igual a minha. É o meu suporte, só que de parede. Não tem dica. Ela vai poder até sair da parede, você vai poder mexer ela assim, ó. Não, depende do suporte. Eu quero deixar ela fixadinha na parede, porque a minha câmera é bem de frente, mano. Olha essa visão que eu vou ter. Então, vai lá. Misericórdia. Eu vou com você, né? Bora. Eu sei onde que é, mano. Eu sei certinho onde que é. Rapaziada, vamos sair então, numa mega busca entre o suporte. Vamos então. Só que eu acho que o que eu quero não vende por aqui. Por que é? Eu quero aquele que tem duas TV que você mexe. Eu vou procurar o meu. Eu vou procurar o meu também, então. Então vamos. Então vamos. Então vamos. Rapaziada, mano, vamos partir aqui na TV. Eu vou trocar de roupa. Acabei de acordar, tá de manhãzinha ainda. Tô com roupa de dormir, roupa de ficar em casa. Ai, meu Deus do céu, vai quebrar a TV. Nossa, quantos colegados você pagou? 55. Você vai lá? Na pontinha, na pontinha. O que vocês estão fazendo? Nossa, vem uma polegada a mais. Disse que eu tô falando. Rapaziada, partiu, mano, achar o suporte da TV pra grudar tudo aqui. Meu quarto vai ficar pronto. E eu comprei mais uma coisa. O que? Eu comprei um Home Teeter JBL. Vai chegar ainda. O dia que chegar, mano, vocês vão ver o somzão que vai ter o grave do meu quarto. O dia que chegar eu quero competição. JBL contra o Home Teeter, mano. E meu Home Teeter JBL, o que você tá fazendo, Renato? Tô vendo o tamanho da régua. Falei isso aí, Pia, que era o da grossura de uma moeda de 50 centavos. É, meu, mano, o bagulho é muito fino. Vamos lá, mano, eu tô ansioso. Fechou? Partiu, mano. Vamos lá, vamos lá. Mano, se liga nas coisas que chegaram da TV, velho. A TV que eu falei pra vocês é OLED. Esse aqui é o pezinho dela. Vocês podem ver, mas eu vou lá comprar o suporte. Controlinho, tudo bonitinho. Mano, depois eu arrumo essa bagunça aqui. Pinto, limpoio. Ah, acabei, ó. Rapaz, eu bati ação de panela, cara. Vai pra frente, velho. Vai pra frente, deixa eu ver isso aqui. Eu tinha conseguido amizade com o vizinho. Não tenho mais. Vai estourar o airbag, meu Deus do céu. Ah, mas acabou a minha relação com meus vizinhos agora. Rapaziada, chegamos. Meu amigo. Você acha que eu não uso, pai? Uso? Amiguinho. Tchau, Gui. Eu tenho massa. Mano, chegamos já. Meu amigo. Rapaziada, peguei esse suporte aqui, mano. É só isso aqui que eu preciso. Por quê? Ele pega uma TV de 14 até 100 polegadas. Ou seja, 65 vai dar certinho. Fica na parede. Vai ficar igual esse suporte aqui, ó. Vou chegar só com a TV, parar em cima e vai estar pronto. É isso aqui. Vamos partir. Mano, tem muito barulho. Eu tô amando o meu barulho. Tá gostando do meu barulho? Mano, tá barulhento. Me deu saudade do meu, velho. Quer andar uma voltinha com o meu? Eu quero. Quer andar mesmo? Não, outro dia. Ah, se você quiser andar, eu deixe. Não, no drift não. Deixa quieto. Muito boa noite já, rapaziada. Já estamos num outro dia aqui com a instalação da TV. Porque, mano, ontem à noite não tive nem como parar pra colocar a TV. Porque foi muita correria. E eu não sei fazer isso aqui sozinho. Então, eu chamei o administrador-chefe da casa pra me ajudar, né, Otão? Mano, você vai me ajudar de uma forma. Você não tem noção. Fácil? Você já colocou quantas TVs na sua vida? Eu não aguento mais instalar a TV pra vocês. Vai ser a primeira e última da casa, Otão. Porque essa TV foi muito, cara. Você viu o tanto que ela é fina? Já tem um pedido aqui pra mim, dia. Ah, já vai pedir também, Jemim? Lógico, ok. Aí sim. Mano, eu quero até que você me ensine, Otão. Porque um dia eu vou ter que instalar a minha própria TV. Quando eu morar, né, tipo assim, uma filha, uma mulher que eu um dia pretendo ter. Se eu achar um dia. Eu venho o gabarito aqui, ó. Aí você vai lá em casa, daí você fala pra mim. Rapaziada, mano, a gente vai furar aqui, então, no painel. Vou colocar a TV aqui no painelzão de madeira. E eu já tive outra TV. Essa outra TV que eu acho que eu vou dar pro meu irmão ou pra minha irmã. Lá na casa da minha mãe. E aquela cama que tá lá fora também. Vou fazer um vídeo específico dando presente pros meus irmãos que eles precisam. Então minhas coisas antigas eu vou dar pra eles pra eles terem as coisas novas que eu tinha. Então, mano, vai ser bem legal. Eu acho que eles vão ficar bem felizes. Eu, eu, mano, eu ia curtir ter uma TV igual essa, mano. De verdade. Porque eu sempre tive essa aqui e eu sempre amei. Só que agora eu consegui uma bem melhor. E eu vou instalar. O Walter vai me ajudar. Vou instalar agora. Meu recorde, pra achar esse furo aqui deu um tramo. Ai, meu Deus! Trinx. Um monte de dedo sobrando aí. Aí sim é uma tramo aí, furo. Esse furinho aí vai segurar na TV? É, aí. Tá maluco o furo pequeno? Calma. Você dá um tapa, cai? Vai ter que furar embaixo agora? Aham. Solta aí. Tô segurando aí, Otão. Vai, agora pra debaixo. Segura. Puro com pressão. Uhul! Ai, rapaz. Pegou lá fora na parede. Mano, vai ficar show, hein, rapaziada. Vai ficar top, hein, Otão? Vai ficar profissional, né, filho? Profissional, filho. Aqui não é... Nós metemos a mão na massa mesmo. Também que eu tô segurando aqui a parede, pra não cair. O que que eu faço agora, Otão? Seu aparelho tá pesado. Não, fica segurando. Ô, desgra... Não, o furo já tá feito. Não, segura aí, eu vou falar fuzaiaiai. Vou ficar segurando então, né, Otão? Eu sou... Palmo andado. Acondicionado, rapaziada. Foi o último furo. O furo perfeito. Foi o furo perfeito, velho. Na moral. Foi top, hein, Otão? Que ledo, boy. Enfimou quatro furos ali. Parece que tá meio torto, mas... Agora tem quatro buracos ali, Léo. É. Mas esse aqui, ó, que é o maior. Mano, agora só vai colocar o suporte. Tomara que a TV não caia. Só é maior porque tem um. Vai, mano. Vamos ver essa televisão na parede, Léo. Meu Deus do céu. Aonde é isso? Isso, pega do jeitinho. Aí foi. Nossa, mano. Meu Deus, mano. Agora é a hora, gente. Vai ser a hora de colocar a TV na parede. Vai lá, Nível. Vou pôr aqui, ó. Tão que eu vou louco. Pera aí. Vai lá, liga lá. Cuidado com a TV, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tô, colô. Elto do céu. Parece que tá estralando, El. Não vai estralando. Tá de boa, tá de boa. Eu, tu do céu. Coloca, coloca. Segurei, segurei. Vai, Léo. Coloca certinho. Vai combinar certinho com o quarto, mano. Tipo, a televisão preta, a parede preta. Nossa, vai ficar muito legal. Tem ninguém pra olhar aqui. Ai, ó. Você só dá um rio, né? Eu olho, eu olho. Isso, mais um pouquinho pra cima. Olha, eu já tô lá no teto. Não, não. Segura aí, Léo. Lascou. Pera aí. Como é que não é que for a hora? Lascou? Não. Pera aí, Léo. Aqui é profícia, rapaz. Aqui eu enrosquei. Lascou? Não. Pera aí, Léo. Vai, Léo. Pera aí. Só um pouquinho pra trás. Errem pra cima um pouquinho. Vixi, só isso. Ai, Jesus. Aí. Aí. Foi? Foi. Soltou? Soltou? Não. Deixa eu só comer. Rapaziada. Foi, mano. Coloquei, mano. Coloquei a TV. Coloquei sozinha a TV. Meu Deus, mano. Foi difícil. Vocês viram, velho. Foi muito difícil colocar sozinho essa TV aqui. Mano, eu não sei o que eu... Mano, se eu não soubesse o que eu fazia comigo mesmo, gente, eu nunca teria conseguido, sabe? Foi muito mérito, muito esforço, um trabalho, dedicação, sabe? Nunca desistam das coisas que você sonha, porque... Eu pensei que ele ia tirar a TV. Eu também pensei. Ficou top, alto? Ficou filé. Ficou filé mesmo? Poxa, chique. Meu e-me é torto, mas tá bom. Meu e-me é torto? Ah, não. Então tá top. Você tá meio e-me é torto. Eu não queria que não ficasse torto. Quero que... Ficou nervosa, Vi. O alto. Oi. Vamos fazer aquele teste de qualidade? Já que ela é tremidinha? Vai saber se cai quando tu dormindo. Não, não vai cair, não. Ô, não é o medo, mano. Ela aguenta até 40 quilos, ó. Suporte, geralmente. Sério? Uhum. Vamos ligar a TV? Vai saber se o alto quebrou na hora de colocar? Vamos. Porque eu coloquei sozinho, né? Mas vai saber se o alto que quebrou. Rapaziada, é agora, mano. Abra a ticésima. É agora. Vai ter que fazer as configurações, eu acho, Delzinho. Liga a TV. O alto quebrou, hein? Aperta. Foi. Ai, quebrou o alto. Ih, pai.